Vamos mudar a posição aqui, né? E ó, tá claro. E ó, tomando o cheiro. 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 Fala, minha mão aqui, ela só me fazia lá, me fazia. Ok? É melhor, minha mão aqui. É melhor, minha mão aqui. Ah! É melhor! Eu já vou passar um ao pior. Eu perdi uma por aqui, minha mão aqui. Já goi, paraia. Então, você não esquece que você não gostou. Obrigado. 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 Obrigado.